Cadê aquele beijo bom? Cadê aquele abraço que me acalma? Cadê aquele olhar tão sincero? E aquele amor que eu tanto venero? Cadê, cadê você? Que me deu sentimento quando eu tava machucado Nosso juramento nunca pode ser quebrado Então cadê, cadê você? Cadê você? E olha gente aqui tão perto um do outro, coração distante Eu sinto falta do amor de antes Como é que faz pra ele voltar? E olha eu aqui, vivendo da lembrança daquele passado Sofrendo em silêncio com você do lado E só me perguntando, cadê você? Cadê você, rico? Tô aqui, Jorge Pialtinho Cadê aquele beijo bom? Cadê aquele abraço que me acalma? Cadê aquele olhar tão sincero? E aquele amor que eu tanto venero? Cadê, cadê você? Quem me deu sentimento quando eu tava machucado Nosso juramento nunca pode ser quebrado Então cadê, cadê você? Cadê você? E olha gente aqui tão perto um do outro, coração distante Eu sinto falta do amor de antes Como é que faz pra ele voltar? E olha eu aqui, vivendo da lembrança daquele passado Sofrendo em silêncio com você do lado E só me perguntando, cadê você? E olha gente aqui tão perto um do outro, coração distante Eu sinto falta do amor de antes Como é que faz pra ele voltar? E olha eu aqui, vivendo da lembrança daquele passado Sofrendo em silêncio com você do lado E só me perguntando, cadê você? E olha você que tá com você do lado E por que faz pra ele voltar? Não!